Qual seria a sensação de viver sua vida como um jogo? Todos nós nos perguntamos em algum momento o que precisamos fazer para sobreviver e prosperar. Bem, você já tentou pensar na sua vida como um jogo? Sim, você ouviu certo. A vida é um jogo, assim como um RPG, onde podemos progredir aumentando o nível do nosso personagem e desenvolvendo diversas habilidades. Vamos descobrir juntos como podemos jogar este jogo e chegar ao topo. Que comece o jogo! Todo jogo tem um propósito, certo? Às vezes é para derrotar os bandidos. Às vezes é para ser o maior herói do mundo. Então, qual é o seu propósito na sua vida? Pergunte a si mesmo e comece a procurar a resposta para essa pergunta. Porque neste jogo, o nosso objetivo é melhorar constantemente, adquirir novas competências e maximizar o nosso potencial. Ao fazer parte deste jogo, você pode aumentar sua força física, resistência mental e até mesmo capacidade de rendimento. Dê uma olhada ao seu redor. Muitas pessoas passam pela vida sem fazer nenhum progresso. Porém, também há jogadores fora do radar, em cantos escuros, trabalhando dia e noite para se aprimorarem e tentarem chegar ao topo da tabela de classificação. Você poderia ser um desses jogadores? Então, como funciona o sistema? Neste ponto, devo lhe contar as regras do jogo. Crie uma rotina que aumentará suas estatísticas físicas e mentais. Esta rotina mostrará como tornar sua vida mais envolvente usando os mesmos métodos viciantes com os quais as empresas de jogos gastam bilhões de dólares para criar seus jogos. Tentei todos esses métodos em um aplicativo onde farei anotações. Aqui, você precisará ganhar pontos de experiência para subir de nível. Assim como no jogo Solo Leveling, você precisa completar certas tarefas para melhorar cada habilidade. Por exemplo, para ganhar um XP em uma habilidade, você deve fazer 100 repetições. Para correr, isso pode significar 100 minutos de trabalho. Enquanto para um treino, você pode precisar fazer 100 repetições. A vida é difícil, mais difícil que jogos. O objetivo é enganar nossas mentes para que realizem essas tarefas difíceis. Adicionei prêmios, títulos e distintivos ao sistema. Essas recompensas tornam seu progresso mais motivador e épico. Ao concluir uma tarefa, você sentirá como se tivesse conquistado uma pequena vitória, o que o estimulará para a próxima tarefa. Então, por que os videogames são viciantes? Por que os videogames nunca ficam chatos para algumas pessoas? A resposta está nos ciclos de feedback. Esses loops fornecem constantemente aos jogadores feedback sobre as ações que eles realizam. Os ciclos de feedback positivo geram conquistas e recompensas, enquanto os ciclos negativos tornam o jogo mais difícil e levam os jogadores a se esforçarem mais. O efeito desses loops é a chave para explicar por que os jogos são tão viciantes. Os jogos oferecem constantemente aos jogadores pequenas recompensas. Essas recompensas motivam os jogadores e os mantêm jogando. Isso funciona da mesma maneira na vida. Pequenos sucessos e recompensas nos encorajam a alcançar objetivos maiores. A pesquisa mostra que as primeiras vitórias levam a mudanças físicas no cérebro humano. É por isso que vitórias pequenas, mas repetidas, motivam você a alcançar grandes objetivos. Assim como nos jogos, estabelecer pequenos objetivos em sua vida e alcançá-los o levará a um maior sucesso. Depois, torne sua vida real emocionante como um jogo. Adicione prazos e custos. Quando você não executa uma tarefa, dê-lhe uma tarefa. Isso motiva você e faz com que você se esforce mais. Acompanhe seu progresso. Defina claramente seu grande objetivo e divida-o em tarefas diárias. Ver sua vida como um jogo pode lhe dar uma nova perspectiva. Nessa perspectiva, fica mais fácil superar as dificuldades do dia a dia. Todos os dias, você enfrentará uma nova tarefa e um novo desafio. No entanto, você possui as ferramentas e habilidades para superar essas tarefas e desafios. Então, como você pode usar este sistema? Então, como você pode usar esse sistema? O primeiro passo é definir um objetivo principal. Este objetivo representa o propósito maior da sua vida. Depois de identificar esse objetivo, determine as etapas necessárias para alcançá-lo. Cada etapa pode ser tratada como uma mini-tarefa, e você pode ganhar XP ao concluir essas tarefas. Vamos dar um exemplo. Digamos que seu objetivo principal seja ter um corpo em forma. Para atingir esse objetivo, você precisa seguir algumas etapas, como praticar exercícios regularmente, seguir uma dieta saudável e dormir o suficiente. Cada uma dessas etapas são tarefas que lhe renderão XP quando concluídas. Conforme você sobe de nível ganhando XP, você pode adquirir novas habilidades. Essas habilidades irão ajudá-lo a superar desafios maiores e mantê-lo até o final do jogo. Além disso, toda vez que você sobe de nível, você pode se recompensar. Essas recompensas irão motivá-lo e mantê-lo jogando. Projetar sua vida como um jogo não apenas o ajudará a atingir seus objetivos, mas também tornará sua vida mais divertida e interessante. Todos os dias, você enfrentará uma nova tarefa e um novo desafio. Você tem as ferramentas e habilidades para superar essas tarefas e desafios. Lembre-se, a vida é um jogo e você é o ator principal deste jogo. Melhore-se, adquira novas habilidades e crie uma versão melhor de si mesmo todos os dias. Seja melhor a cada dia do que no dia anterior e alcance um novo nível a cada dia. Enquanto isso, vamos dar um exemplo para mostrar como você pode mudar sua vida usando o sistema. Digamos que você queira ser mais produtivo no trabalho. Nesse caso, seu principal objetivo deve ser aumentar a eficiência no trabalho. Para atingir esse objetivo, faça um trabalho focado por um determinado período de tempo todos os dias e ganhe XP aumentando esse tempo. Além disso, dê a si mesmo pequenas recompensas sempre que subir de nível. Dessa forma, você pode ser mais produtivo no trabalho e fazer grandes avanços em sua carreira. Você pode aplicar o mesmo sistema em outras áreas da sua vida. Você pode melhorar sua saúde, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e muito mais. Estratégias para superar os desafios que encontraremos. Assim como nos jogos, você enfrentará certos desafios e obstáculos em sua vida. Estas dificuldades podem, por vezes, ser uma falta de motivação ou factores externos. Porém, existem algumas estratégias para superar essas dificuldades e progredir no jogo. Definir mini-objetivos. Grandes objetivos. Às vezes podem ser assustadores. Portanto, divida esses grandes objetivos em partes menores e gerenciáveis. Ao completar cada mini-objetivo, receba uma recompensa. Isso aumenta sua motivação e torna seu progresso mais tangível. Desafie-se. Nos jogos, o jogo se torna mais emocionante à medida que o nível de dificuldade aumenta. Adote uma abordagem semelhante em sua vida. Desafie-se e saia da sua zona de conforto. Isso permite que você aprenda novas habilidades e acelere seu desenvolvimento pessoal. Obter feedback. Os jogos fornecem feedback constante aos jogadores. Você também pode aplicar esse princípio na vida real. Obtenha feedback sobre como alcançar seus objetivos. Isso permite avaliar seu progresso e alterar sua estratégia quando necessário. Obtenha apoio social. Nos jogos, fazer parte de uma equipe costuma trazer sucesso. Também na vida real, o apoio social é importante. Obtenha apoio de pessoas como familiares, amigos ou mentores. Isso aumenta sua motivação e lhe dá confiança sabendo que há alguém ao seu lado nos momentos difíceis. Finalmente, jogue e divirta-se. Os jogos são divertidos e, portanto, viciantes. Torne sua vida divertida também. Reserve tempo para as coisas que você ama e aproveita todos os dias. Divertir-se aumenta sua motivação e ajuda a superar as dificuldades com mais facilidade. Portanto, viver sua vida como um jogo não apenas ajuda você a atingir seus objetivos, mas também adiciona entusiasmo e motivação à sua vida. Lembre-se, este jogo não tem fim. Suba de nível todos os dias, adquira novas habilidades e crie uma versão melhor de si mesmo todos os dias. Não se esqueça de compartilhar conosco como você coloca sua vida em ordem. Estamos ansiosos para seus comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão gosto e se inscrever.